Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Olá, meus amigos do Jornal RCT, estamos aqui para trazer a informação para você. Sou Rogério Forcolembro, obrigado por você deixar a gente entrar aí na sua casa, no estabelecimento comercial, né? Você, amigo, amiga de Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Gravataí, também região de Santa Cruz, em Rio Pardo, Pantano Grande, toda essa região, e Montenegro, né? E região, obrigado por você deixar a gente entrar aí na sua casa. Bom, você viu que o Supremo Tribunal cancelou a autorização da pílula do câncer, né? Como é o nome da pílula, Tiago? Fosfoetanolamina. Fosfoetanolamina, pois é. Que é uma polêmica muito grande, né? Trouxe uma nova esperança para quem estava se tratando do câncer. E olha, vou dizer uma coisa, assim, é... A gente... Eu assisti vários vídeos, eu assisti o doutor aquele que teve... Que descobriu essa pílula. E até agora, eu não sei, eu não posso fazer um juízo de valor total, porque eu não sou químico, eu não sou médico, eu não sou nada. Mas pelo que a gente viu nos vídeos, trouxe a cura para muita gente, né? Não sei. Eu vi vários depoimentos, só se aquela galera toda é doido e estão mentindo, que eu não acho que estão. O que nós temos que cuidar no Brasil são os grandes laboratórios que mandam tudo. É muita grana. E esses caras não querem que um remédio desse dê certo, porque eles querem... Desculpe aqui, pelo que a gente vê. Não posso generalizar todos os laboratórios, mas a maioria dos laboratórios no mundo querem as pessoas reféns de uma doença para que eles possam ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Então, quando eles fazem o registro de um remédio que eles descobrem, é muito dinheiro. E como esse remédio, entre aspas, não foi descoberto, não foi registrado por um laboratório, na minha opinião, humilde opinião, tem muito lobby desses laboratórios para que isso não dê certo. Torna a repetir, respeitando a sua opinião aí do outro lado. Não sei, daqui a pouco você pode dizer, não, o Foco nem está... É doido isso aí, é um... É charlatanismo, sei lá. Eu não acho que seja. Eu acreditei. E fiquei muito feliz de ver esperança para muitas pessoas que têm essa doença gravíssima, né? Que acomete, pode acometer todos nós. Se você não teve, você conhece alguém que teve perto de você ou mesmo dentro da sua família. Eu já tive dentro da minha família três casos, né? Então, tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe. Então, assim, não é fácil não, hein? E você saber que tem um remédio baratíssimo ao alcance da população, acho que tem que ser melhor investigado, mas... livre dessa pressão de laboratórios, né? Porque outro dia, Tiago, a gente viu o anterior, o antigo ministro da comunicação, antes de anunciar, que queria anunciar uma redução de internet, aí ele almoçando, jantando com o cara da Oi e também com quem mais? Da NET também, né? Pois é. É assim que eles vão ter um juízo de valor livre? Aí não, né? E aí, quem nos diz que alguém da Anvisa não senta com essa gente também? Ou... É muito dinheiro. Gente, essa gente do laboratório tem muita grana, não é pouco, não. É muito. São bilhões. Pode molhar em qualquer instância. Então, eu lamento que nós não tenhamos um mergulho efetivo, científico, dentro desse remédio. Que nós não possamos levar em conta os exames. Eu vi exames... Ô Tiago, você viu algumas coisas? Exames. O cara mostrou exames antes e depois. O próprio médico não sabia dizer o que tinha acontecido. Porque essa pílula aí, ela... Ela... Faz a própria célula boa atacar, amar. Porque o que eles descobriram, né? No decorrer dos estudos, que a célula cancerígena, ela está mascarada de boa. E a outra, então, não enxerga. É uma coisa muito doida, muito... Até muito interessante. Só que esse remédio faz a má se revelar. Olha só que doido, né, cara? Parece até uma questão espiritual. Então, a boa identifica e combate e arrebenta com elas. Porque as células nossas são super fortes. E aí, eu lembro de uma coisa, assim, olha, bem interessante. Quem gosta disso? Quando Jesus veio à Terra, para todos nós cristãos, Ele é quem Ele é. Ponto. Mas vamos pensar em Jesus cientificamente, Tiago e telespectador. Porque quando Jesus tocava o homem, nós podemos dizer, na questão cristã, tanto evangélica quanto católica, que Jesus operava um milagre. Mas, para a ciência, Jesus era um grande magnético, telecinético. Quando Ele tocava alguém, Ele modificava as células. Será que Ele não fazia isso? De mandar a célula boa atacar, imediatamente amar e fazer um troço que revolucionava ali. Claro, Ele tinha um poder gigantesco. Não, vamos comparar. Mas, era uma ação química que Ele fazia com a mão, que, novamente, respeitando. Vai ter o Evangelho, vai ficar chateado comigo. Desculpe, meu irmão, não é essa, né? Ele operava um milagre. Ok. Mas, Ele também, dentro da ciência, pode, junto com o milagre, operar essa questão aí. Mas, enfim. Me dá as imagens da operação do Poi prendendo o Poi do 33º Batalhão na BS-116 em frente a Leroy Merlin. Após receber a informação na sala de operações que um veículo Jetta de cor branca havia sido roubado em canoas por elementos armados com revólver. A vítima tinha informado que esses homens aí tinham se deslocado no sentido BS-116, no qual a equipe do Poi visualizou o veículo em alta velocidade deslocando em direção ao seu Leopoldo. Os indivíduos efetuaram quatro disparos contra a guarnição e a guarnição revidou e próximo à empresa Leroy Merlin, a grande loja ali, né? Os indivíduos foram abordados e identificados como JDSS, 18 anos, e um outro rapaz, 19, sem antecedentes. Com eles foi apreendido um revólver calibre 38, roça e numeração raspada, com quatro munições deflagradas e uma munição intacta. Um revólver calibre 32 de Taurus sem munição. A vítima disse que o veículo é alugado. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia onde foi lavrado flagrante. Voltando aqui, vamos a Sapiranga, aprovado o reajuste salarial para os servidores municipais de Sapiranga. Veja. Após a negociação entre a administração municipal e o sindicato dos servidores municipais, foi aprovado na Câmara de Vereadores o reajuste salarial de 10,64% para os servidores de Sapiranga. O reajuste será pago em uma parcela de 6%, a contar de 1º de maio e a outra de 4,64% a partir de 1º de agosto. O índice foi calculado em cima do percentual de inflação apurado pelo índice geral de preços do mercado. A negociação foi marcada pela transparência e entendimento do momento atual econômico. A prefeita Corinha Mowling ressaltou que entende como legítimas as reivindicações do funcionalismo, mas lembrou que além de respeitar as possibilidades financeiras do município, é preciso também respeitar os limites do ano eleitoral. Já a secretária da Fazenda destacou que o reajuste será atendido dentro das dotações orçamentais, permitindo que o município consiga cumprir suas obrigações dentro do cenário atual do país. Música Vamos ao 28 Batalhão Marão de Triunfo. Veja aí. Durante uma barreira na localidade da zona dos Pacheco interior do município, abordaram um rapaz que pilotava uma motocicleta, foi revistado, estava com um saco amarrado na moto, aí localizaram uma calibre, uma espingada, calibre 12, dois canos, uma pistola calibre 22, 79 cartuchos de calibre 12, foi dado a voz de prisão para esse jaguar aí e ele foi preso pela polícia e levado para a delegacia onde foi lavrado flagrante. Jaguarada, olha como a polícia aprende, né? A polícia aprende todo dia, mas parece inço, isso vai brotando do mato, assim, é uma coisa linda. Veja mais aqui. Uma prisão por porte ilegal e arma de receptação de veículo também. A brigada de farroupilha junto com a Agência Regional de Inteligência do Comando Regional prenderam três homens no bairro Monte Verde. Após tentativa de abordagem o veículo naquele bairro ao qual fugiu, foi acompanhado e abordado em uma residência na rua Luiz São Felice, onde no interior da casa foram encontrados três armas de fogo, munições, celulares, dinheiro, um dispositivo chamado Jammer, que tem a função de bloquear o sinal de localizador de veículos e celulares, um veículo que havia sido roubado na cidade de Caxias no último dia 4. Os homens de 24 e 43 anos que já possuíam passagem pelo sistema penitenciário eram monitorados há algum tempo sob suspeita de estarem articulando um crime contra a instituição financeira, quer dizer, um banco, na região. Bem feito. Mais uma jaguarada presa aí e adeus para eles. Agora vamos saber aqui, aumentou o número em 6% o número de leitores no país nos últimos anos. Veja aqui. O João Antônio ajuda na estatística para o crescimento de 2011 a 2015 de 6% no número de leitores no país. Mas ele tem um hábito que está em desuso. Enquanto 81% dos leitores preferem ler em casa, somente 19% ainda vão às bibliotecas. Um ambiente mais tranquilo, né? Tipo assim, ele... Em casa sempre tem um amigo, um vizinho que sempre, tipo assim, está visitando, né? Então interfere um pouco já na biblioteca e é mais tranquilo já para estudar. A pesquisa com mais de 5 mil pessoas de 5 a mais de 70 anos em todo o país demonstra retratos da leitura. O livro mais lido no Brasil é a Bíblia. As mulheres leem mais do que os homens. 59% das entrevistadas contra 52% dos leitores. E aumentou o público jovem adulto, o que nesta livraria resultou na maior procura por títulos de autores internacionais de séries para a juventude e de livros de blogueiros. O que ele tem que ler ele já leva na felicidade, já sai lendo da loja. O Obrigada ele já bota na bolsa, tenho tanto tempo para ler e o que eles gostam mesmo eles lêem rapidinho. É, mas 30% da população brasileira nunca comprou um livro. E a média de não leitores aqui na região sul é maior do que a nacional. 50% dos gaúchos, catarinenses e paranaenses não costumam ler contra 44% dos brasileiros. Na pesquisa, a principal causa indicada pelos não leitores foi a falta de tempo. No Instituto Estadual do Livro, o foco é bem mais a falta de oportunidade e formação. Aqui, estudantes de ilustração da URGS estão participando de um curso que envolve a mediação de leitura. O IEL também promove ações nas escolas com alunos, professores e autores. Facilita o acesso a obras em hospitais, abrigos e asilos e promove eventos, incentivos a leitores e novos adeptos ao livro. É importante que seja desde pequenininho para criar o hábito. E os adultos? Os adultos, ele precisa de pessoas que motivem, ele precisa ser motivado à leitura. A Sílvia é uma leitora contumaz. Achou a palavra diferente? É isso. Para ela, além de proporcionar prazer, o livro é como um caminho natural para o conhecimento. Eu sempre fui conhecida em todos os lugares que eu trabalhei, as pessoas que eu conheci eu era o dicionário ambulante. Porque as pessoas diziam como se escreve tal palavra, o que significa tal coisa e é uma coisa que tu agrega sem perceber. A gente tanto lê, o meu marido rir que às vezes a gente está conversando e eu uso uma palavra assim que ele diz o que isso quer dizer? E eu, tal coisa? Então tu acaba usando isso em toda a tua vida. Passei isso para as minhas filhas que também são leitoras, adoram. Desde pequenininho. Começa lá na Escola o Prazer pela Leitura. E aí E aí E aí E aí E aí Porque do meio social de onde eu vim não poderia pagar a faculdade, né? De certa forma, o ProUni mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas e deu uma esperança. A perspectiva com relação ao futuro é muito boa, né? O Brasil continua gerando oportunidades de acesso à universidade. De 2015 pra cá, 1 milhão e 600 mil jovens chegaram à universidade com o Sisu, o ProUni e o Fies e começaram a transformar o seu futuro. O Brasil não vai parar! A Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para a sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br Você sabia que bem próximo de você há uma das melhores e mais divertidas as casas de festas de canoas? Super divertido espaço de festas. São três ambientes diferentes para receber a sua festa. Espaço Kids e Teens com muitos brinquedos e diversão garantida para a criançada. Casa da Festa Manhattan Um ambiente seleto e requintado para sua festa de aniversário e casamento. Espaço Lounge Bar para formaturas, festas empresariais e outras festas com dois ambientes inclusive para dança. Super divertido espaço de festas. Amplo espaço, girador de energia e segurança. Avenida Guilherme Michel, 692, bairro Rio Branco Canoas. Telefone 3031 7000. Venha conhecer o Restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116, Niterói Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417. Para mim o Pronatec é uma ótima oportunidade para eu estar me adequando e principalmente me qualificando ao mercado de trabalho. O Pronatec já qualificou 9 milhões de brasileiros em 4 anos e vai beneficiar ainda mais pessoas em 2016. Serão mais 2 milhões de vagas para criar mais oportunidades para os jovens e os trabalhadores brasileiros. O Brasil não vai parar. Agora vamos à operação do DENARC aqui. Veja aí, você está vendo as imagens da Operação Anjos da Lei desativa ponto de tráfico em frente à escola na Restinga, em Porto Alegre. São policiais da primeira Delegacia de Investigação do Narcotráfico, coordenados pelo delegado Guilherme Calderipe. Após dois meses de investigação, desativaram um ponto de comercialização de drogas que ficava em frente a um colégio no bairro Restinga, na capital. Denúncias anônimas levaram a equipe de investigações a monitorar o imóvel que seria como local de encontro traficante com usuários. Na ação, 46 porções de crack, mais 14 de maconha foram apreendidas. Parte da droga estava escondida nesta caixinha de som que você vai ver agora aí. Essa imagem que você está começando a ver, você vai ver que o policial vai abrir a caixinha de som ali. Neguinho, o cara de 20 anos escondia ali dentro. Bom, esse rapaz foi autuado em flagrante caminhado ao presídio. O diretor de investigações, delegado Mário Souza, afirmou que as dirigências e a operação Anjos da Lei são permanentes e que todas as denúncias de tráfico na área escolar são apuradas pelo departamento. Parabéns à Polícia Civil! Parabéns ao DENAC! Viva a nossa Polícia Gaúcha! É isso aí! Bota essa jaguarada na cadeia para eles! Agora eu tenho imagens de mais operação. Agora aqui, veja. Polícia Rodoviária Federal, nossa gloriaza Polícia Rodoviária Federal, recuperou três veículos durante a tentativa de roubo na BR-116 na madrugada desta sexta-feira. Policiais rodoviários federais realizavam um patrulhamento na BR-116 em Barra do Ribeiro e visualizaram dois automóveis. O Palio tentando abordar um caminhão de uma transportadora. Olha só, pegaram um flagrantão, hein? Aí os policiais passaram a acompanhar os veículos cujos ocupantes, ao perceberem a aproximação das viaturas, desistiram do roubo e fugiram para o interior de um horto florestal. Foram recuperados nos espalhos que eram roubados e utilizavam placas clonadas. Um caminhão que provavelmente seria utilizado para transportar a carga queria ser roubada. No interior de um dos veículos foi encontrado um bloqueador de sinal de GPS, utilizado para impedir o rastreamento da carga. A ocorrência foi encaminhada para a área judiciária do local. E olha, vou dizer uma coisa, esse tipo de patrulhamento que a Polícia Rodoviária Federal faz nas rodovias é extremamente perigoso também. Porque veja, eles se depararam, pediram apoio de mais uma viatura, porque uma viatura primeiro começou a acompanhar os dois veículos. Depois, eles pediram um reforço. E eles não podem, sozinhos, essa primeira viatura, abordar dois veículos. Não sabem quantos elementos tem lá, que tipo de armamento estão utilizando. Se o cara tem um fuzil e vira para trás e começa a atirar de fuzil na viatura, meu Deus do céu, né? Então, eles tiveram que acompanhar uma certa distância, pelo menos evitar o roubo. E este é o trabalho fim da polícia, também rodoviária, federal, que é um patrulhamento ostensivo preventivo. Quer dizer, aquele que evita que o crime aconteça. E eles cumpriram a sua função, a sua missão. Dessa vez, os caras escaparam. Ok, um a zero para eles. Pelo menos, os nossos policiais estão vivos, né? Vão voltar para casa, para abraçar a sua família. Quem quer tudo perfeito, é capaz de criticar, dizer assim, é, mas não conseguiram prender ninguém. Senta numa viatura e vai atrás para te ver como é que é o negócio. Não é assim, não. Então, eu parabenizo, parabéns. Recuperaram dois veículos roubados, recuperaram mais um caminhão que seria utilizado. E agora, a polícia civil ou até a própria polícia federal, com dar continuidade nessas investigações, tem que ver se esse caminhão não era de placa quente. Às vezes, o caminhão que vai fazer o transporte é placa quente. E aí, com a placa quente, meu filho, dá para chegar no forcolém lá, no proprietário? O que é esse caminhão aqui, filho? Aí começa a desenrolar o rolinho, chega na quadrilha. Então, assim, parabéns, Polícia Rodoviária Federal, parabéns, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual, que estão nas rodovias, estão nas zonas urbanas, defendendo a nossa vida. E, cara, lógico, parabéns à polícia civil, que a polícia civil, ela age depois de um crime ou depois de uma denúncia. Mas também, mesmo que a polícia civil, que é a função dela, que a polícia é judiciária, ela investiga o crime depois de acontecer. mesmo que depois ela haja, ela prende uma quadrilha e também acaba agindo preventivo, porque ela evita uma outra série de crimes. Valeu! Ficamos por aqui. Um bom fim de semana para você. Tudo de bom. Aproveite com a família. Segunda-feira estaremos de volta. Abraço. Até lá.